Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 7 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 40 minutos no Brasil, 15h40 da tarde. Gente, o que está segurando? A BTC aqui no diário é a MM200, essa linha alaranjada aqui. A gente colocou um pavio superior para cima dela, fizemos a máxima em 64.478, mas o corpo real rapidamente voltou para a base da MM200. Nos 6 horas, o nosso balesão Bolshoi está se desdobrando, a BTC está dando vigência a uma ampla canaleta virtual de alta. Nesse momento, a gente acabou recuando por conta do encontro da média móvel de 200 períodos lá no gráfico diário, mas se a gente despoluir aqui, a gente vai perceber que além de ter encontrado a MM200 no diário, a gente encontrou essa congestão aqui. E a BTC ficou um pouquinho sobrecomprada também aqui nos 6 horas. Então vai formar um pullback, provavelmente vai ficar numa figura triangularizada, mas no curto prazo, o nosso target segue ali entre 66 e 67 mil dólares. No gráfico diário ancorado na banda de VWAP anual, vocês vejam que a própria VWAP anual serviu de suporte para aquela corretiva cuja mínima foi alcançada no dia 3 de outubro. Foi o dia do ataque iraniano contra Israel, os 200 mísseis balísticos contra Israel. Fizemos a mínima em 59 mil 828, batemos aqui na própria VWAP anual e ao que parece, a gente deve voltar para estressar a própria upper aqui da banda, que estaria ali próximo a 68 mil. Na minha leitura vai bater 67 para depois formar um recuo. No gráfico de 6 horas, essa movimentação até 67 está mais clara. No gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger fracionada na Fibo, a gente percebe que a próxima parada para a BTC é 66 ou 67. O RSI estocástico está absolutamente sobrevendido, mas a exponencial curta já cruzou de baixo para cima contra a lenta. Meus amigos, o que está acontecendo nesse ciclo não tem precedente em nenhum outro ciclo anterior. Aqueles que estão desembarcados precisam rever os próprios conceitos urgentemente, porque o DXY deve tombar... O DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas, hoje está no nível lateral, está caindo menos 0.10. A BTC também não conseguiu transpassar a média móvel de 200 períodos, essa linha magenta, e travou. Mas é muito provável que o DXY não consiga incursionar para dentro daquela cunha que aprisionou ele por muito tempo. Basicamente, a gente promoveu a fuga descendente, formamos um retorno em direção ao centro gravitacional da nuvem, que se confunde aqui com a extensão dessa sequência de fundos ascendentes. Provavelmente, o DXY deve continuar caindo. Ele avançou bastante por conta do aumento das tensões no Oriente Médio. Quando o DXY tombar? Porque a China está iniciando uma das maiores flexibilizações desde um mundo pós-pandêmico. Mas não é só isso. Ela está aumentando a liquidez e defendendo a cotação do iene, vendendo dólar através de swap cambial a descoberto, garantindo a operação com a montanha de treasuries que para eles não interessam mais. Depois que os americanos deram um freeze, congelaram as reservas cambiais russas, os chineses olharam para a sua montanha de treasuries e viram que aquilo não serve nem para ir no banheiro. Se o americano pode dar um freeze e congelar aquela porcaria, basicamente não serve para nada. E eles estão queimando esses treasuries para defender a cotação do yuan diante dessa brutal flexibilização que eles estartaram. E é uma flexibilização conjugada com a norte-americana. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alet. Aqui no gráfico de Renko, a BTC... Aqui no gráfico mensal, a BTC segue ostentando um corpo real comprador para o mês de outubro. No gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, ou seja, cada box desse aqui de 2 mil dólares pode demorar 10 anos para ser desenhado ou 1 segundo, ou uma sequência de box pode demorar 10 anos ou 1 segundo, basta que haja a variação do preço ou não. Ou seja, esse gráfico não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas estão somente com a variação do preço. Vocês vejam que a mediana do canal de Keltner segurou bem o preço, então a nossa pernada até 70 mil vai ficar em 3 ondas. Na minha leitura, agora a gente vai travar em 66, que seria a upper aqui das 3 linhas do canal de Keltner, formar um pullbackzinho para depois buscar 70. Se romper 70, muito incauto, desembarcado, vai voltar pagando 250 por uma solana. Eu volto a insistir, o que está acontecendo nesse ciclo não encontra precedentes nos ciclos anteriores. É uma série de fatos fermentando, só que nesse ciclo muita coisa é diferente. ETFs de BTC e ETH no mercado à vista, tokenização de ativos do mundo TradeFi, tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, CBDCs, embrulho de divisas Fiat soberanas via expansão das stablecoins. Tudo isso confluindo vai levar o mundo cripto para patamares inimagináveis. Na Seara Fática, um trader aqui da Daily Hold diz que não vê problema nenhum para a BTC subir até 68 mil. Ele vê um problema em 68, a partir de 68. O problema que ele vê é aquele lá, da extensão da nossa sequência de topos descendentes. Na minha leitura, gente, vai bater aqui. Tem chance de romper? Tem chance de romper. Vai bater, vai recuar, vai voltar para a MM200. Pode bater 70, 71 ou pode bater em 68 e recuar. Na minha leitura, vai bater 66, 67, formar um recuo. Depois vai estressar o patamar de 70. Até porque se a gente olhar o gráfico diário ancorado aqui na banda de Bollinger fracionada na FIBO, todas as linhas da banda agora emborcaram para cima. O que indicia que a gente fatalmente vai estressar a upper dessa grande acumulação. Então a gente deve buscar algo entre 70 e 73. É provável que a BTC bata nesse patamar e recue. Mas há um elemento que esse trader não está considerando, que é a garantia dos shortados. Nesse exato momento, vou até dar o refresh aqui no nosso Bitcoin Liquidation Map para 30 dias. Nesse exato momento em que eu vos falo, há quase 2.5 bilhões de dólares em colateral de garantia para os super alavancados no sentido short. E só há 30 milhões de dólares, 35 milhões de dólares em colateral, em garantias dos super alavancados no sentido long. O que eu quero dizer com isso? Muitas dessas garantias serão torradas para poder carcomer todas essas ordens de vendas aqui. Porque muitos traders super alavancados no sentido short, eles tentam defender a posição quando bate numa resistência. eles aumentam, aumentam as garantias, fora todos aqueles bilhões que serão torrados para agredir o book no sentido comprador. Fica para a reflexão de cada um. É muito provável que depois de uma, duas, três, quatro, vai ser a quinta tentativa de rompimento de baixo para cima, em algum momento essa resistência vai ser furada. E quando for furada, nada segura a BTC até 109, 111 mil dólares, que seria o target da nossa próxima Onda 3 aqui no semanal. Eu volto a alertar, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Ainda na Searafática, o prefeito de Rockdale, uma cidade do Texas, disse que a mineração de Bitcoin salvou a economia da cidade. Depois do fechamento de uma grande planta industrial da Alcoa, uma multinacional de alumínio, e que consumia muita energia elétrica, basicamente toda a infraestrutura de energia elétrica da cidade foi revertida para a mineração de BTC. Ou seja, a mineração de BTC hoje gera 22 mil empregos em instalações que não param de crescer. Fora que a cidade é agraciada com um subsídio no custo de eletricidade. E uma notícia bombástica. A Epic Games quer unificar Fortnite, Minecraft e Roblox em metaversos interoperáveis por meio da Web3. Gente, para quem joga Fortnite, eu já joguei muito Fortnite, para quem está no metaverso Minecraft, essa notícia é no mínimo bombástica. Esses metaversos já têm milhares, talvez centenas de milhares de usuários. Se essas plataformas migrarem para a Web3, basicamente a base de usuários ultra qualificados deve transformar esses metaversos no verdadeiro mainstream de metaversos rodando na Web3. Eu, particularmente, sempre acreditei que a solução para os metaversos é e passa pela unificação. Aquela ideia do Mark Zuckerberg de criar um metaverso, aí depois na Web3 algumas tentativas falharam de criar um metaverso que seria o hub de todos os metaversos, como a The Central Land tentou criar, a Sandbox tentou criar, enfim, a própria Gala, a Gala Games tentou criar. Na verdade, esse tão sonhado santo grau dos metaversos, que seria um ambiente onde todos eles vão interoperar, passa necessariamente pela Web3. Na minha leitura, o que vai acontecer é uma coisa muito simples. Todos os metaversos, cada um com a sua característica, vão ser interoperáveis via Web3, via Solana, via ETH, via Base ou Optimism ou Arbitron. Essa é a solução para que a circulação de dados e riquezas via metaverso acabe escalando e exponencie também o tráfego de dados e riquezas nesses ambientes. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o Wall Street vacilou um pouco com essa tensão geopolítica global, o aumento no preço do petróleo e também o aumento nas taxas de futuro de longo prazo. Para quem não sabe, o Fed define a taxa de curto prazo para os títulos norte-americanos. A taxa de longo prazo é definida pelo mercado, que em razão do aumento das tensões geopolíticas acabou aumentando, o mercado acabou aumentando a taxa para longo prazo. Então, Dow Jones agora caindo quase 1%, Nasdaq menos 0,7%, S&P menos 0,75% e uma outra fabricante de semicondutores basicamente está virando uma middle cap. O que era uma small cap, a Super Micro, agora entrou na onda da AI, está fabricando GPU capaz de minerar inteligência artificial e as ações, mesmo com essa queda do mundo TradeFi, dispararam 16% hoje. Gente, eu não sou fã, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã do mundo TradeFi, mas algumas ações de produtores, de fabricantes de semicondutores voltadas para a AI, por exemplo, essa Super Micro, antes do boom da AI, valia 5 bi, o market cap dela já pulou para 28 bi, facilmente uma corporação dessa pode valer centenas de bilhões de dólares. A NVIDIA saiu de 60 bi, foi para 3 trilhões de dólares. O mercado TradeFi não para de precificar, ele segue se precificando a inteligência artificial e mais de 130 projéteis foram disparados contra Israel a partir do Líbano nesse aniversário dos ataques terroristas do Hamas que aconteceram em 7 de outubro passado. O fato é que Israel hoje passou o dia todo bombardeando o Líbano, bombardeou Gaza também, alguns desses projéteis também vieram da faixa de Gaza e um monstro está se aproximando da Flórida. Um furacão de categoria 5 pode ser o mais destrutivo em 100 anos para o oeste, para a região de Tampa, da Península da Flórida. O gigante que se formou há 3 dias ganhou muita força em razão das águas quentes do Golfo do México e parece que ele vai se dirigir em direção à Tampa na Flórida. Esperamos sinceramente que não seja uma nova tragédia como foi o Helene. Gente, a BTC segue vulcânica nesse mundo apocalíptico Mad Max. Na minha leitura, esse teste aqui em 66, 67 pode ser um dos últimos. Deve bater 67, recuar, encontrar a MM200 e se romper para 111, 109, é chapéu para o palhaço. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Pessoal, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.